Amanhã foi movimentada na sede da Polícia Federal de Ribeirão Preto. Agentes da cidade, em parceria com integrantes da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, cumpriram 33 mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo. Outros seis foram cumpridos em Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Goiás. É uma operação que foi deflagrada para combater desvio de recursos públicos por meio de fraudes em financiamentos agrícolas. A operação Turbocred começou em maio do ano passado com a apreensão de documentos de financiamentos agrícolas do Banco do Brasil. As análises comprovaram que 90% das operações investigadas foram fraudadas. A documentação e os contratos que estavam sob suspeição foram encaminhados à perícia da Polícia Federal para que fossem analisados. Esses contratos somam 59 milhões de reais e os peritos constataram que em 90% deles a fraude. Segundo a Polícia Federal, os empréstimos envolveram funcionários e ex-funcionários do Banco do Brasil, incluindo dirigentes, além de pessoas que atuaram como laranjas. As fraudes ocorriam de três maneiras. Finançamento agrícola para imóvel próprio, mas usado em imóvel de terceiro, falsificação de arrendamento para tomada de empréstimo e para propriedades que não tinham a capacidade para receber os recursos liberados. A fraude, basicamente, ela se dava da seguinte forma. Tinha três modalidades. A primeira era o financiamento para custear atividades agrícolas fictícias, imóveis próprios, só que arrendados a terceiros. Então a pessoa tinha um imóvel rural, só que ele não tinha posse, estava arrendado e mesmo assim ele conseguia obter o empréstimo. Na segunda modalidade, era o financiamento também para custear atividades agrícolas inexistentes, mas imóveis de terceiro de boa-fé. Nesse caso, a pessoa não tem o imóvel rural e também não tem o arrendamento, mas ela falsifica, ela fralda um contrato de arrendamento e com base nesse contrato, ela consegue um empréstimo no Banco do Brasil. E a terceira modalidade é a obtenção de financiamentos da mesma modalidade no mesmo imóvel rural, só que esse imóvel não tem capacidade para suportar todos os investimentos agrícolas que seriam objeto desse financiamento. Os investigados vão responder por crime de gestão fraudulenta e gestão irregular de instituição financeira, aplicação de recursos de financiamento em finalidades diversas, previsto na Lei de Crimes Financeiros, além de corrupção ativa, passiva, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa. As penas variam de 1 a 12 anos de prisão. Os investigados, na medida da sua participação, estão sendo iniciados por crimes contra o sistema financeiro nacional, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e associação criminosa. Hoje não teve prisão, hoje são só mandados de busca e as pessoas estão sendo ouvidas. dessa segunda fase. Ainda de acordo com a Polícia Federal, outras investigações comprovaram fraudes em financiamentos em outros estados. E a apuração interna do Banco do Brasil revelou prejuízos de 44 milhões de reais em regularidades. O setor de auditoria do Banco do Brasil abriu uma apuração paralela à nossa, diante da notícia de fraude, e eles já identificaram um prejuízo de 44 milhões.